Música 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 São essas caras que hoje vai te envolver As palavras de Deus, o que te faz enlouquecer, que pode Não afiar, pode se preparar Os todos os avianos se preparam e vai gostar Encostar, abundar o calcanhar Encostar, abundar o calcanhar Aparar, aparar, a pintura, a bola, a bola e a bola Aparar, a bola, a pintura, a bola e a bola Aparar, a bola, a pintura Encostar, abundar o calcanhar Encostar, a bola, a pedal Volta a nossa sorte, a bailar em cima Então a Fala, a treina de fundura Após a bola Parar Sampar Não é para aparecer? Sampar As responsáveis Angimana A cabeça O E a gente vai te envolver, a palma é essa tanta que te faz eu respeito a fé Novinha, possa se preparar, o sol dos avaianos se preparam pra gostar e falar E a gente vai te envolver, a palma é essa tanta que te faz eu respeito a fé E a gente vai te envolver, a palma é essa tanta que te faz eu respeito a fé E a gente vai te joinha, a palma que me envolve meu jamais E a gente vai te envolver, a palma é essa tanta que te근 shopping E mais, eu quero deixar para todos os 36 pais que querem assistir Nossa população, a C4, o C2, e lembra vocês que a arma do nosso caminho Ela vai até dia 15, o dia 1, o dia 1, o dia 1, o dia 1, o dia 1 Essa vida arma do mundo que mexe na rua, o que mexe no pai, vai, o merece o melhor E mais uma vez, eu quero deixar para vocês o melhor E aí o케 aí o que mexe no seu叔kung